Olha só, tá um dia bonito Essa porteira aí também fui eu que Com um amigo que acabamos fazendo Que a porteira aí tava muito Podre já, de madeira antiga Olha os pinheiros que bonito, coisa linda Olha a altura desses pinheiros O sol já lá em cima, quase meio dia já Hoje sábado 28 de maio de 2022 Eu vou descer primeiro lá pra baixo Aproveitar que o sol tá bonito Aqui tem umas mudas de mamão A gente vem lutando aqui Pra tentar produzir uns mamãozinhos Minha esposa gosta muito Só que a geada Nessa época aqui eu cheguei aqui Já tinha um monte de folha Tudo queimada É uma luta O mato cresce rápido O roceio aqui tá com 20 dias mais ou menos E já tá crescendo Mas essa época não chove muito Até que tá conservando bem Aqui tem uns pés de cítrica Umas poucão, umas laranjas Mas essa aqui até que tá bonita A formiga ela não dá muito Muita folga não pras mudas Olha essa aqui por exemplo Tá toda comida, olha só Dá pra ver bem que a formiga Andou passeando por aí A gente andou colocando agora Esses protetores aqui Com caixinha de leite Caixinha de suco Ajuda bastante viu Pessoal aí que também tem problema com formiga Olha esse aqui Minha esposa acabou colocando Colocando três porque são galhos distintos né Aí acabou colocando três Olha até que protegeu um pouco Porque se não fosse sair já tinha acabado com tudo As formigas são danadas Aqui tem um pé de limão também Já produziu uns limõezinhos Aqui tem outra mexeriquinha Essa aqui eu não sei o nome dela Mas quando dá ela carrega Olha que beleza Essa aí é de temporão Agora na época não Mas quando dá ela chega Deitar no chão de tanto fruto Precisa escorar ela Aí aqui tem um pé ali de Não sei se é cajamanga Ou é maracujá de árvore Eu comprei tanta muda aqui Já plantei Mas muitas acabam morrendo viu Eu acho que tem muita sombra Nessa parte aqui do pomar Eu vou precisar Vou precisar tirar talvez Algumas árvores aqui O que eu acho uma pena né Mas na parte do pomar aqui Muita sombra não faz bem não Olha aqui a formiga tacou também Essa aqui é outra polcã Esse aqui eu andei cortando ele várias vezes Não sei se é pupunha É nativo aqui Não conheço Vou resolver deixar crescer agora Esse aqui é pé de caqui Caqui fuiú Tem dois pé de caqui Pé de caqui até que está bonito Olha Apesar da sombra Está indo bem Olha Até que o mato não cresceu muito não Menos de mês roçado Mas nessa época aqui Não chove muito Aqui eu plantei um pé de abacate Olha Pé de abacate Também está bonito Está indo bem Ali na frente Olha Tem um pé de manga Dois pés de manga O de lá está mais bonito É Geada Acaba Quando brota Ou é o frio Ou é a formiga Acaba Acaba que cai todas as folhas né É Mas está Está tudo em ordem Graças a Deus As bananeiras Geada também Ano passado Matou tudo Não tinha nem folha de banana Agora já está brotando de novo as bananas Aqui tem um poço Só que esse poço é muito perto do rio Eu nem uso ele Tive que fazer outro poço mais para cima Fiz um poço ali mais para cima Que a água é boa E aqui Devido a ser perto do rio Acho que pegava muito lodo né Olha aqui que dó Jabuticaba Formiga comeu tudo A mudinha de jabuticaba Não sei se dá para ver Ela não morreu não Mas está bem pelada Viu Formiga Andou Esse pé de amora aqui também Acho que eu vou acabar tirando ele Porque ele é muito antigo já Não está produzindo mais Está bem velho já Olha A gente tem que ir renovando né Aqui o rio a água é branquinha A água limpinha Uma maravilha a água Pegar uns lambarizinhos Piabinha A gente fala piabinha Lambari A água bem limpinha Aí o rio vai Passa aqui pela cerca Que eu também quero dar um jeito Aqui que para muito entulho Ele vai lá para o vizinho Aí ele volta lá do outro lado da chácara Aproveitar que o mato não está muito alto Eu vou tentar mostrar lá para vocês Como é que está lá Se bem que lá não consegui roçar muito bem não O dia que eu vim A máquina já estava cansada Eu também Aí acabei deixando aqui Aqui o riozinho passa aqui Acho que dá para ver aí No vídeo Preciso limpar aqui Olha o mato Como é que está Caiu um galho de pinheiro ali Aqui essa amora também Olha como é que secou isso Na época do inverno Agora essa aqui é bonita É um pé de amora bonito Fica verdinho Mas nessa época aqui A cisterna eu usava Para pegar água da mina Não estou usando mais Porque água da mina aqui é muito barro Água boa Mas vinha muito barro Entupia a mangueira Aqui no barranco Essa parte de baixo Eu não consegui roçar também Vou ver se eu roço dessa vez Olha o pé de manga aqui Está bonito Está brotando Vamos ver se a geada Não pega ele de novo Essa parte do barranco aqui Não consegui roçar Olha esse pé de manga aqui Como é que está Bem judiadinho Olha só Mas não morreu não Vamos ver para setembro Se as coisas melhoram Aqui tem um monte de mato Para queimar A gente vai roçando Vai jogando mato Galho que cai da árvore Sempre tem coisa para fazer A gente fala É um paraíso Mas é para quem gosta Para quem quer cuidar Porque a gente fala Eu vou para a chácara Turma fala Oh vida boa É boa Graças a Deus Mas como eu disse Tem que gostar Porque a gente vem aqui A gente trabalha bastante Olha os canos aí Que eu usava na mina Preciso guardar Eu quero ver se eu faço uma irrigação Para molhar as frutíferas A ideia é plantar mais frutíferas Mas para isso eu preciso dar um jeito Tirar um pouco da sombra Que tem lá para cima Na parte do pomar Aqui tudo Olha no canto Aqui também Preciso roçar Olha como é que está o mato Aqui verando a cerca Aqui Tem a cerca Mas entre a cerca Tem um barranco Acima do barranco Eu rocei Mas aqui embaixo Está tudo sem roçar Vamos subir de novo Aqui a terra Tirou do poço Poço novo Olha aí Mais canos aí Olha como é que está aqui o mato Bastante mato Né gente Mas é isso aí Deus abençoar Vou ficar aqui uns dias Plantei uma mudinha aqui Essa está bem mirradinha Mas ela estava lá em casa Não tinha sol Ela gostou do lugar aqui Vamos ver se vai para frente Aqui o poço Novo Ficou bom Esse poço Água boa Bastante água Olha os canos Vai até lá embaixo Então é Uma hora ou outra Ajeitar isso aí Para fazer um Uma irrigação Ficaria boa Fazer uma irrigação Para as plantas Vamos subir Voltando aqui na escadinha Do lado do mamão Já estou cansando Porque O morrinho aqui É cansativo Mas faz bem para a saúde Né A caminhonete chegou Cheia de coisa Mas já descarreguei Trouxe tijolinho Para terminar lá Churrasqueira Fogão a lenha Aqui umas caixas de ferramenta Tem umas tábuas lá Que eu trouxe Para fazer uma prateleira Para guardar a ferramenta No quartinho Aqui é a varanda Essa varanda aqui Não tinha Quando eu comprei Tinha na frente Tinha na frente aqui Mas era bem menor Só na frente da casa Aí fiz todo esse murinho Na volta Com cano de PVC Um pino de rede Olha Cada cano aqui Tem um pino de rede É difícil Eu vim aqui Curtir uma rede Mas De vez em quando A gente tira um lazer Também Né Aqui uns entulhos Que sempre não falta Né Essas pedras Eu estou fazendo Para descer lá Para o rio Não escorregar Aqui tem um pouquinho Só de material Se eu comprar Mais areia E assim Aqui a churrasqueira Falta Cheguei na chaminé Agora Fazendo a chaminé Dela Trouxe tijolo Novo Aqui Novo Entre aspas Que é tijolo De demolição Mas é um tijolo Bom Olha Compensa no preço E fica bom Aqui a coisa é rústica Né Não precisa luxo Não Churrasqueirinha Funciona bem Eu tirei aqui A grade dela Os espetos A gente guarda Dentro de casa Né Mas graças a Deus Nunca ninguém mexeu Aqui não Lugar sossegado Muito gostoso Esse gabinete Aqui eu tirei Lá da cozinha Fiz um de alvenaria Lá Essa mesa Também falta acabamento Mas é uma mesa Para fazer pão Fazer pizza Churrasco Aqui o forninho Também tá Já estamos usando ele Assamos o pão Uma beleza Aqui ó As madeiras Já tem umas madeirinhas Para fogão a lenha aí Fogão a lenha Está bagunçado aqui Pessoal Que eu estava Medindo Vou cortar essas pedras Para revestir ele Mas ali está a chapa Já usamos bastante Fogãozinho Está funcionando Tudo maravilha Aí vamos para cá Tudo a volta Toda da casa Varandada Só essa parte aqui Que a gente deixou Até para pegar um sol Ter uma visão Da natureza E ali eu vou ver Se eu cubro Só mais um pedaço Para cá Tem um chuveirinho Para tomar banho No calor Aqui olha Vou ver Se eu puxo Mais até esse pilar Aqui só o rancho Para não tapar tudo Porque dá dó De perder a visão Aqui olha Muito bonito também Os pinheiros As árvores Que tem Aqui eu tenho Uma Parreiralzinha De uva Só que agora Com o frio Ela Ela fica dormente Olha Quase perde as folhas Olha aí Chegando perto Acho que dá para ver melhor Mas essa época É assim mesmo A uva Depois ela brota E vem bonita Vamos torcer Que Consiga chupar Umas uvas aqui Aqui tem uns pés De mamão Está bonito também Só que a geada Já andou pegando Aqui olha Aqui para cá Nessa parte do barranco Aqui eu plantei Outros tipos De fruta Tem Lixi Tem Pitanga Tem Fruta do conde Nem vou lembrar tudo Tem açaí Tem o coqueiro anão Também Mas ainda está Tudo em formação Ainda Vamos torcer Que Deus abençoe Que Cada vez mais Elas vão para frente Né Então é isso aí Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo E mais para frente Eu vou fazer Novos vídeos E estar postando Para vocês Acompanhar A nossa alegria De estar aqui Nesse lugar Que com certeza É um lugar abençoado É um lugar abençoado É um lugar abençoado